Ah, aqui ó, Create New Poll. Agora foi. Com certeza quem vencer vai ser campeão. Ou não, né, Descubra? Ainda dá pra não acontecer isso, né? Porque se o Luigi ganhar, ele tá vindo da Losers, vou até botar um Lzinho ali do lado dele, ele vai ter que resetar, né? Então se ele ganhar, ele ainda pode perder lá na frente. É. Então faça suas apostas aí. Nesse daí, o cara pode ganhar e perder. É, aí o cara pode ganhar e perder. Vamos nessa. Vou botar uma música mais masculina aqui. Cinco minutinhos aqui. Ó, erro no serviço? Como assim, cara? É, tá dando erro no serviço, eu não sei porquê. Mas vamos lá, Jack vs. Kazooie. Luigi caiu vs. Mr. Fux. Podia ter punido ali com o Death 2 ali, que é menos 16 esse golpe errado aí que você fez. E o negócio é o seguinte, o Luigi tá tranquilo ali, cara. E aí não dá pra saber, porque eu não conheço muito essa matchup dos dois aí. Olha, Belelétrico! O que você acha aí, o Empty? Mano, igual eu te falei, eu não sei se o Jack consegue step-up dos dois de três e elétrico. Mas no geral, eu acho que você vai mexer pra você fazer, né? É, eu acho só por causa do elétrico, cara. Porque o elétrico previne muita coisa aqui. E tem aquela coisa, né, mano? Se o cara tiver com a execução afiada, ele consegue punir da um Ford 2. Ah, é verdade. Não é tão difícil também, né? É difícil, mas não é 13. É isso que eu quero dizer. Sim, sim. Se você fizer aquele FNF2 tipo um O-Man, né? Não, esses caras aí que tão treinando nos seis elétricos aí, eles conseguem. É, eles estão treinando que não conseguem. Mas só que a dificuldade é, você tem que defender no neutro. Então pra isso você tem que estar esperando, né? Sim. Agora, um desejo pessoal meu, considerando que a gente tá diante de uma match com Kazuya, seria excelente ver um PVGF, né? Nossa, imagina. Nossa. Hype demais, velho. Uh, ali o Ifo na cara. Puta que pariu. Ah, mas final de campeonato, Felipe, você fica com... Parece que você lambeu um sapo, o seu olho fica assim, ó. Mas se você fizer um campeonato, você diga a Shed, velho. É. É muito insano, velho. Insano. É muito isso. Já é difícil normalmente, né? Na Hunted. Tipo, você tem que estar esperando, velho. Não... Rapaz, eu não sei... Eu não sei se vocês viram, mas o... O Jack deu um down jab. E o elétrico, cara. Nunca vi, nem sabia que ele tinha down jab. Pô, nem tem isso aí. Opa, vai matar? A parede matou, cara. Olha, um round pro Luigi, um round pro Mr. Um round pra parede. E o Mr. tá ali pulando, 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 do nada. O que o Akuma fez na nossa cabeça, né? Ó, isso aí dá pra punir, hein? Olha. Olha o crush. Uh, eu achei que era agora, hein? Db1 ou um if dá pra punir, hein? Só lembra isso. Olha, ele optou por não tentar fazer aquele combo com a low stamp ali, ó. Traz dois quatro. Dessa vez o Mr. Pucks tá esperto. Uh, e esse é o Alcombão, né? Ai, 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 dói demais. Excelente partida. Aqui vinhou errado. Cara, o que é caso não é errado? Olha, ele trocou e... Comi no Chibilson. Eu sou de jogar Tekken, eu vou jogar... Koff agora, tá nem aí. É, mas também o Mr. FKZ deu um mal. Ele ficou pulando ali, lembrando que existe. É, pô. E o Pular também, eu consigo pular. Não, e o Léo foi na profecia, né, Léo? A galera no chat apelou. O Léo foi direto. Não, pô. Por que que você vai sofrer jogando Tekken, mano? Se você pode jogar Koff? Ainda mais contra o personagem de Tekken, né? É, não. O cara não tem aquelas coisas... Panic Move, High Crunch, os caralhos. Não, vou estar jogando Tekken aqui contra esse cara, mano. Pode? Pode? O cara aposentou o Gizzy mesmo. Aposentou o Gizzy mesmo, né, mano? É, pode ser um perigo aí, porque ele tá meio desacostumado, talvez. Só o Ranked também, né, o Gizzy. Isso é na época que o Luigi só jogava Ranked. Uh, bela interrupção ali. Ele tira muito life, qualquer coisa que o Gizzy faz. Isso começou com o Dick Jab e tal, gente, só pra lembrar. Mas aí ele fica mais dois ali. E o Gizzy tem um problema que ele é safe ou if, né, mano? Então, por causa dele punir qualquer coisa... Uh, excelente o 7-step elétrico, cara. Caralho. Preciso. Outra coisa interessante... Eu acho que o da hora do Mr. É que ele se arrisca muito em fazer combo flex de 3 elétricos, 2 elétricos. É, ele vai no... Não, ele acerta o launch, ele completa ali. Só quero o meu 60 de dano mesmo. E é consistente. Quando o Sack tá jogando mais sério, ele faz isso, né? Quando ele não tá jogando assim contra a Chief Bunch, ele quer meter 7 elétricos. Mas quando ele tá valendo 10 reais, ele... Porra, é só isso aí, pô. Só consistência. O que eu ia falar é que o Gizzy é muito bom contra o Kazuya porque o Gizzy tem um sidestep... Pouca gente sabe, o Gizzy tem um sidestep maravilhoso, tá? Sim, muito bom. Ele é igual o Dragon 9, né? Dois sidesteps maravilhosos dos personagens masculinos, né? Olha, colocou ele em raid bem com aquele while standing 4 ali. Ele levou o round. Excelente, dá um back 4. Caralho. O Gizzy tem quase duas barras com... Agora pisar no freio um pouquinho, né? Um milho ali, dá um 4 de 2. Olha. Lembrando que o Kazuya pune essa magia do Gizzy, então é arriscado até ficar fazendo ela. Ele consegue fazer o Hell Lancer, né? O CD3. Olha aí o combo de all carry. Muito bem otimizado. Nossa, cara. E agora ele fica numa posição onde qualquer coisa que ele faz aí é o splash. Podia ter metido um flash plant ali só pra garantir. É o sidestep do Gizzy aí. É o sidestep do Gizzy aí dando um salve. Salve, sidestep. Aqui estamos na long, cara. Aqui estamos. Felíssima defesa do Mister, cara. Mister Fuckstar. Primeira vez que o Luigi do se estende. Cara, tá um comendo descendo do universo. Não tem parede, então assim... Que isso, velho. Pro Gizzy é bom? É. Olha o sidestep aí, ó, do Gizzy. Mas pro Kazoo é melhor ainda nessa situação aí, sabia? Imagina, velho. O que é o Gizzy levar pra parede de qualquer situação, viado? Isso é foda. É. E isso, pra parede é um inferno, né? E leva realinhadinho. Fica com o Rei de Archa ainda, mano. É. É, não é o controle. Ih, foda. A tua ali, dois a dois do Luigi. Mas vou te falar, o Luigi domina esse boneco, hein, mano. Sim. O problema do Luigi é que agora o cara jogando de Gizzy contra o Kazoo... Como é que é, Leo? Desculpa, aconteceu uma... É, o foda que agora é impossível pra ser pro Luigi, né, cara? É, é difícil, cara. Kazoo é versus Gizzy não dá. É Tekken versus Koff, né? É vilão contra vilão aqui também. É, é Tekken versus Koff total. Sim, mas ele toma ali, ó. Ele ia tomar ou... Ah, tomou um 13 ali. Oi, a Spriggy Kick pegando. Pressão... Nossa, esse link. Ele pulou, mistério. Ele pulou esperando um down 4 ou um down 4. Usa fina. Usa fina, é. É o meta. E é um lance engraçado aqui, porque é o seguinte, cara. É campeonato, point aqui. É tournament point aqui. Tournament point, cara. O cara que pega um Kazoo e... Olha o cenário! Rapaz. Porra! Éb. Maravilhoso. Éb. Lembrando que o anúncio do Gizzy foi nesse cenário também, né? É? Anúncio do Gizzy foi nesse cenário. Do Akuma também, né? Ele não tem barra, né? É isso. É, tá sem barrinha e a gente não tá... Oh, que punição maravilhosa do Mr. Fux, mano. Caralho. Linda esse elétrico. Não sei se aquilo ali foi um Ford, Ford, Ford 3 ou foi um Up Ford 3. Delayed, né? Não sei. Opa! Pegou. Cara, isso é complicado, cara. Mas Gizzy está na parede, hein? É, agora já tá no meio. Agora não. Aí o Luiz tá apostando na loucura, né? Tipo, e funciona também. Campeonato tem disso, né? É, mas tem aquela questão. O Luiz, ele tem todo um reset. Ele tem que buscar três partidas na loucura e uma hora você não vai parar de funcionar. Ah, é. Isso que eu tô falando. Nem que seja uma partida, isso pode funcionar. Porque isso não vai funcionar com três partidas. É. Toma cuidado com isso pro próximo caso aí. É que o Gizzy pune bem aí, hein? Somente se não me aponta pra ele. Estourou barra. Mais tranquilo agora pro Kasia, pelo menos. Olha a pressão de parede muito forte. Olha, já encheu barra de novo. Cacete. Nossa, que caralho. A pressão de botão. Nossa, se ele tivesse feito o normal aqui, eu dou os patch. É, então. Opa! Nossa, aquele zincoot. Achei que eu tô fazendo a head drive, velho. Ah, faz sentido, velho. Faz sentido, velho. Ali, o DF fez pegou. Nice. Cara, será que se ele fizesse o combo do head drive, matava ali na parede e tudo mais? Que que é isso, Gizzy? Que que é isso? Pelo menos ele foi pra trás ali. É, caralho. Frames. Olha, hell sweep. B4, 14 frames, interrompeu, legal. Flash punch, tamo na parede. Caralho, o Luigi muito paciente ali, puniu com dois SS4, é muito chato. Não deixe que você esquivar pra sucesso. Vai doer. Não tem, porque não. Chegou na parede muito cedo. HP do Harada, e agora? Olha a distância que pegou esse poke, tá? Um movimento que é infalível. Just frame out F4. Esse é brabo. É, Mr. Fox por adiós. O Jimmy, tu gosta desse aí, mano. Não quita, hein, rapaz. É a infetibilidade, cara. Cara, essa música... Seu cookie. Seu cookie. Da onde que eles tiram, cara? Fight. Da onde que o Barry tira das coisas? Power. Mr. Fox muito parajoso de pegar esse estágio. Olha esse Twin Pistons. Meu Deus, meu coração. Cara, será que vai pegar como na parede? Ainda pegou como na parede ainda? Hellsweep finalmente ali. Hellsweep não pegou no último hit, cara. Como assim? O que é isso, mano? Nossa, mano. Mr. Fox apostando na loucura de volta. Que isso, mano. Loucuras totais. É o Mr. Fox. Cara, que cara bom. É, o cara não tô de bobeira, pô. Ele fez ali uma bela leitura ali e respondeu decentemente. Será? Perfect elétrico, por favor. Pra gente presente. Vamos quebrar esse balcone? Não, vamos. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Beleza, agora tá zerado de recurso. A única vez que sempre vale a pena é com o Haurang, né? O Haurang sempre vai conseguir aquele knockdown, né? Com o soccer kick e depois um backtrade garantido. É, e vai te colocar de costa pra parede de qualquer forma, né? Outros personagens perdem a parede, né? A surpresa é que esse jab não deu float, né? O Gizze tava literalmente voando. Né? Filho, é Gizze. É o jump do 2D, né? É Gizze, é. Ele não tá nem aí. Olha ali. Nossa, gente. Foi uma bela tentativa do Mr. ali, mas eu acho que ele se antecipou demais. Pelo menos não foi capitalizado ali, dava pra ter machucado demais. Olha esse elétrico. Olha o elétrico. Ele tá tentando adivinhar, cara. Olha o tocado com sucesso. Tocado com sucesso, mano. Tocado com sucesso, velho. Pica, maravilhoso, velho. Que isso? Agora na mente point, velho. O segundo chute. Gizze não tem barra. Gizze tá sem barra. Mas tá perto de ser a primeira. E enche se ele der um... É isso que eu ia falar. Se ele der um golpe aí, é. Encheu. E agora é complicado, porque ele encheu e o Mr. tá numa situação onde se ele tomar um 2, ele morre, né? Se ele tomar um dick jab ali, ele morre. É. Uma situação muito complicada. Olha esses planos. Entendeu? A cúma tem rispã. Ah, momentos finais ali pro Gizze. Muito duro. É muito difícil, né? Pra baixo de 2 ali. Agora ele tá com duas barras praticamente. Ou seja, qualquer interação ele vai matar. Porque ele é muito justo. Então, o Mr. tem que tomar muito cuidado aí, mano. Nossa, o if não. É, não pode o ifar, mano. Não controvisa. Agora tem que jogar bem tranquilo. Oh, olha o setup de A7, mano. Ainda bem que o pessoal grebe, pelo menos. Gastou a barra ali, o Luigi confiando que ia dar certo pra frente 2 ali. Oh, oh. Nossa, o Mr. acreditou demais ali. Acabou que o Luigi levou 2x2. É, set point aí pros dois aí, né? A trocar de boneco funcionou bastante. O ano passado, em que o Khan, ele deu um death combo no Lippo. É? De Perry. De Perry. Eu lembro que eu fiquei muito puto com isso, cara. Porque é um absurdo, cara. Você pode jogar perfeitamente. A pessoa te acerta um contra-golpe. Não é nem um golpe, né? Um contra-golpe. Que tira todas as coisas. Cotovelada, ajoelhada, facada. Qualquer coisa, tira. Vai checar o cara com o DF1 e você morre. É. É possível de que ia. É, agora o Mr. escutou a gente. Colocou aí um cenário sem parede. Que pode ser melhor. Porque parede acabou com a vida dele na última luta, né? Não, não tem como. Esse parece que tem muita vantagem na parede. Porque não adianta você tentar competir com ele. É isso aí. Podia ter feito ali, diagonal pra frente, 1-2 ali. Pra punir aquele 1-2-1 do Giz. Se eu não me engano, é menos 19 da Chain. Então, você pode punir com o diagonal pra frente, 1-2. Nice dick jab. Cara, e o Luiz tá fazendo um jogo de navinha que tá funcionando. Olha, esse Lost Ending 2. É, finalmente ele abaixou ali. Nossa, meu amigo. Pra não deixar também o cara se sentir confortável demais, né? Podia custar bem mais caro pro Mr. ali. Ah, que pena, cara. Deu um trade ali que não foi favorável. Deu um trade ali. Nossa, pegou tudo. Pegou tudo. É, ele abaixou o mundo, véi. 50% sem wall. Sem wall. Sem wall. Sem wall, sem rage. Fazer um mundo. Isso é do controle de Xbox, hein? Só dando Black Death. Nossa, mas ambos aqui tão exibindo uma movimentação incrível, cara. É isso mesmo. Nossa, o cara joga muito, né? É, o cara joga muito. Vai. Vai. FF3 ali. Consegui, vai levantar aí. Ai, podia levantar e pisar, que era melhor do que fazer isso aí. Mas tá bom também. Pode ganhar o round aí, se jogar direitinho aí. Esperar uma magia aí, dar um bait na magia. Eu jurava que era... Ah, que apreensão, cara. E é o seguinte, set point pro Luigi, né? É, reset, né? Pro reset, é. Ele reseta se ele ganha essa dele. Olha, Magic 4, 13 frames pegando ali. É 13, né? Raro, né? É 13. Opa, bela defesa, belo punish. Esse é um punish. É, vai tirar a metade do life feito na vila. Tá caindo o mundo aqui, no chuveiro. Nossa, novamente ele o sweep. Isso aí é um 50-50, muito filho da mãe. O fuzzy é difícil, é. Pelo menos pra mim. Então, esse Sting, o certo seria você tentar reagir all over. Que dá pra reagir. Última luta desse campeonato aqui. É, atualizar a bracket lá, jogar o... Já estamos aqui às 6 horas, 98 pessoas assistindo a gente. Eu queria agradecer a audiência. Queria agradecer o Mr. Winters por patrocinar esse campeonato aqui. Agradecer o Empty pela participação. Os meus amigos Jorge Barrei e Léo Giray aí, por estar com a gente nessa caminhada aí, né, mano? O Rob também que fez várias lutas, deu uma mão pra gente. Porra, foda demais. E o Rob, o Aknight, o Rafa e a galera aí. Todos os envolvidos aí contribuíram demais, cara. Nossa, foi espetacular. A galera que se inscreveu, a galera que tá assistindo aí. Vamos lá. Final round agora. Última luta desse campeonato aí. FC3. Quem ganhar leva. Então, garantido os dois pro campeonato da semana que vem. Olha que doido. Você vê que o negócio é sério. Olha aí o aspecto. A gente já tem que fazer de novo. O FKZ ali com o Geese de costa pra parede, mesmo assim é difícil. Ah, o Luigi errou ali, mas conseguiu ainda. É isso mesmo. Uh! Meu Deus! Vai levar uma parede, mas não vai quebrar a parede, porque não vale a pena. Ele não mataria se ele quebrasse a parede, né? Geese ainda tem essa opção, né, de meter o Aint. Um grab ali, que tira muito live sem scaling. O bagulho é louco, velho. O bagulho é muito louco, tá ligado? Salve DVD. Entendi. Olha o parry aí. Nossa senhora. Aí dói. Aí dói, menino. Errou o combo ali, mas... Errou o combo. Olha esse low parry. Nesse lane não vai pegar o all, não vai chegar pertinho. E dá pra ver que os caras conhecem os personagens, né? Os dois, né? Tanto o Kazooie quanto o Geese conhecem um ao outro. Mesmo sendo de jogos diferentes. O Mister é muito bom. Toda vez que o Luigi completa esse string mid aí, ele tá menos 9. O Mister tá usando isso pra mixar. Tá dando certo. Tá dando um bom resultado. Não tem um do deck don't. Nice. Levou o round. E o Mister aí, um a um em rounds contra o... Luigi caiou! A TBR Luigi caiou aí, porra. Quebrando todos os parâmetros aí. Pra quem duvidar, vem provando que merece estar aqui. E merece estar nos God's Tears, né? Falei, pô. Sim, doente. Falou, cantou a pedra. Falei. E o Luigi tá usando bem esse golpe, né? Tô debaixo de dois ali. TF2 ali, menos 12. Lembrando que esse aí que vocês estão vendo é o Kisnerfado, tá? Ele era muito velho. Quebrou a parede ali. TB4. Ah, nomes trocados, desculpa. Parante. A gente tá pensando no torneio ainda, não era pra ele estar aí. Não, eu acho que ele tá no lugar certo hoje. E vamos combinar, por mais... Por mais que tenha sido uma run onde ele tenha chegado aqui na grande final, Pô, o cara até conseguiu ser eliminado, mandado pra losers. É, então, assim, tá bem acirrado, pô. Tá bem acirrado mesmo. No pouco tempo, o MrFuck seria ganhado, tudo maldo. Mano, isso que é foda, igual eu falei. Eu acho que, em comparação com o pessoal do torneio, o Luigi deve ter jogado no mínimo o dobro de torneios, tá ligado? Desde a decisão com o Pitino. Ele tem essa vantagem ainda. E ele fazendo a pressão ali, com... E é muito ruim estar nessa situação, de costas pra parede contra o Giz. Não, tá ligado? É muito, muito, muito. Onde qualquer coisa é Wall Street, SS3 é muito chato. Ô, Pitocado, mas não vai matar, cara. Pô, pô, mas sobrou o Life do Harada ali. Não sobrou foi nada! Não sobrou nada! Porque eu acho que, como foi... Ele deve ter pegado no encounter, que foi o stream, eu acho. Pegou no primeiro, deve ser. Ah, pode ser isso mesmo, é isso aí, cara. E tome pitocada ali, bela pitocada ali do Mr. ali. E agora ele tá lutando pra campeão do torneio. Olha, que trend legal! Vai levar pra parede, escolheu o mal ali, o golpe que leva pra parede, mas continua com a pressão ali contra o Giz, tá ligado? Tem que tomar cuidado quando ele passa. E agora... Estratégia, isso! É um belo Hell Sweep. Mano, a Mr. FKZ, um azar... Aí eu tenho que pegar esse calão. Impossível torcer pro Gizinho, mano. Ah, então eu vou torcer pro Winters, vai se fuder vocês aí. Vai ficar todo mundo torcendo pro... É, eu vou torcer pro Winters. Pro Winters não, pro Luigi. Não, é isso aí. Vai ficar todo mundo torcendo pro... Pro Mr. não. Dez minutos de adi... Opa, obrigado! Brincadeira. Obrigado pelos centavos, pelo... É, pelos centavos dos centavos. Opa, belo elétrico ali do Kazooia, caramba. É, cara. Ó, voltamos nesse belo estágio. A Omaru, flashback. Olha só a parede tá sendo amiga do Mr. Fucks aqui. Expletou, isso aí é imploqueável. Você toma um segundo, hein? Ele quebra essa defesa. Fight! Azulia é força 30 vezes. Gizze força mix-up 30 vezes. Não tem jeito, mano. Kazooia é o Giga Chad. É. Tem jeito, não. Doria! Ó! Ó, olha o time do galera. É, free feed, é. Olha, e tudo isso custou pouco depois no seu cookie, hein? E há um health meet, um... Agora ele esperou um health meet com um mid. Olha! Excelente escolha de movimentos ali do Mr. Seu cookie, hein? Esse combo foi de Giga Chad demais. Foi, mano, foi. E tá muito bem agora. Agora ele pode ficar mais tranquilo e tal. O Luigi vai ter que se reinventar ali. Porque o Mr. entrou na cabeça dele de novo, né? Deixa eu dar um swap aqui. E tá 1x0 pro Mr. FKZ. Último round ali. É, pô. O Luigi tá pressionando ali contra a parede. E o Kazooia, infelizmente, não tem muito o que pode fazer, cara. Só ficar ali defendendo mesmo. Trabalhar com movimentação, mas o ângulo tá super esquisito. É. E o Luigi tá fazendo ele voltar o tempo todo pra parede. Volta pra lá que é o seu lugar. Volta, volta, volta. É, não respeitou. Só checou. Só checou, mano. DF 1, 1 o tempo todo ali. Seu cookie. Checada demais. Olha. Que massa, cara. E vamos pra parede. Vamos pra parede ali. WS3 ali pra tentar um aos press forçados. E agora o Luigi tá estudando mais, hein? O Luigi tá olhando mais o que tá acontecendo, porque realmente foi um atropelo. Olha, esse Wow Bounce. Uma vez a cada mil luas. DB4 finaliza 2x0. É secreto demais. Tá maluco. É secreto demais. O 2x0, hein? O Kazooia. O que é isso, amiguinhos? Olha o stage. O hard stage. Olha a sorte do Luigi. Ele pegou o Randall e caiu o hard stage. O negócio é sério, né? Não pula em abertura, hein, gente. Pelo amor de Deus. Deixa a abertura rolar. Seus ridículos. Não, na hora você vai perder, Luigi. Mereceu. A única chance boa que você tinha pra gente torcer por você. A única coisa legal do Gui. Ele quer ser odiado, né? Ele quer ser odiado. Tornamente point. É isso aqui. Vai decidir tudo, hein, galera? Se o Mister ganhar agora, acabou. Ele leva. E ele tá começando muito bem, inclusive, hein. Começou ali na tua parede ali. Só que tá na parede é uma situação muito chata ficar com a tua parede. E de casa, olha só. Vai ajeitar o combo? É isso mesmo. O jeito do ali. Quase levou pra wall ainda, hein? Que perigo. É, você não pode tomar nenhum golpe. Olha aí. Olha o V-dash cansado. Isso mesmo. E o Luigi muito pacífico também. O Luigi backdash. O Luigi é o Luigi. Aja que acendeu ali e não notou. Uuuuh. Ô, isso é muito rápido. É muito difícil agir, cara. Mas. Pois é, pois é. Foi uma sequência ali. E nós def 4 entrando ali, então. Tu vai levar pra parede. E agora é... É cantar, né? Como é que faz? Ah, não deu certo ali o K1, retornado. Olha que diferença foi o Luigi TK pra esse lado. Estaria de costa pra parede e acabou deixando o vici de costa pra parede. É, mano, até o Tecrow que você usa ali pode definir. Pode definir se você vive ou morre. Essa é que é a verdade. Desce daí, galinha. Agora ele tá em mal. Botei foi chifre, não foi asa. E num instante as coisas viram, né? Olha só. FF4 ali, FF4. Tá matado. Estourou ainda no meio, confirmando ali. Pegando o segundo hit da string. HP do Harada. Nossa, tem que cuidar pra não tomar um seu cu quem tomou um chip. E dá um 2, como sempre, pra finalizar. É igual o Doma de si. Eu acho que ele gosta desse cenário, o Fux, né? É, ele quer ganhar nesse cenário também. Agora, lembrando que ainda é o match point... O torno match point, na verdade, aí pro Mr. Fux. Pode levar esse campeonato aí. Fez uma belíssima corrida até aqui. Tudo pela Winners. E agora tá enfrentando o Luigi aqui. Na final desse torneio renegado, os top tiers. É. É dureza, mas é assim. Na realidade, é a última chance dele errar. É, é verdade. Essa é a verdade. Se não, fica tudo empatado e ele já era. Ui! E o Luigi tá checando bem com o jab ali, cara. Sabe o que tá fazendo ali? O jab do Giz... Ui! Que punição maravilhosa, meus amigos! Olha, fez a Legacy Stuff! Funcionou o Mix Up! E vai matar? Será? Não vai, não deu o Screw. Muito bom. Porque quebrar a parede já é o Screw, né? Nesse caso aí. Foi bom o Mr. ter quebrar a parede do primeiro round. É, porque ele não sofre disso depois, né? Ui, vai levar pra parede. Vai tirar muito life. Esse aí tira muito life. Finalmente aí! O Newcan não era isso que tu queria? Não era isso que tu queria? Então toma. Db2... Ou Db4, quer dizer? Db4 aí, ó. É, especial do Mr., é isso aí. F4, Db4. É, ó o seu cooking. Seu cooking. Ixi. Tem seu Jorge e seu cooking, né? Teu double seu cooking também. Teu double seu cooking. Ai, caralho. E o Luigi tentando mixar ali, fazendo pressão com barras, com coisas e tal. O Luigi tá jogando bem mais agressivo. Agora ele vai querer checar demais. Agora ele vai jogar no cooking. Acabou a barra, ele vai jogar no cooking. Só que o Mr., tá ligado ali. Tá vendo o que que tá acontecendo? É o Sweep Vortex. Olha, olha. Tentou fazer o WS2 ali, o Mr. Não tem mais. O ESPECIAL DO MISTRE! Ele vai levar com esse cooking. YEEEEEEE! Pariu, Mr., você vai me ver com o cof. Pó, bicho. Pó. Bicho. Caralho, milhado, meu Deus. Porra, isso foi foda. Muito chato. Muito chato. Porra, isso foi foda. Linda pra caralho mesmo.